O resultado do trabalho de Bibi Ferreira, Juca de Oliveira, Jô Soares e outros talentos da dramaturgia brasileira tem destaque na peça As Favas com os escrúpulos, espetáculo patrocinado pela Uniban em cartaz aqui no Teatro da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que acaba de mudar de nome Os detalhes agora aqui na TV Uniban Mais de 500 nomes do mundo artístico, da política e formadores de opinião, anônimos e famosos prestigiaram a estreia da peça, que faz uma alusão à política do país Eu escrevi a peça para uma mulher que se chama Lucila e que é a protagonista do espetáculo e essa mulher é uma professora aposentada, absolutamente sensível, apaixonada, afetiva pelo seu marido, com quem ela está casada há 53 anos, se casou apaixonadíssima por ele nunca amou uma outra pessoa e que ao longo da vida ela não fez senão se dedicar a este homem e um belo dia ela descobre que este homem tem uma amante A partir deste momento se inicia uma ação dramática desenvolvida pela Lucila que é inusitada que é exatamente o comportamento de uma pessoa que vive sob este mundo de corrupção e de falta de escrúpulos, qual a ação que esta mulher tem? Qual a sua atitude em relação à sociedade? A peça tem uma crítica moral. A nossa sociedade passa por uma crise de escrúpulos? Ah, meu Deus do céu, falta de escrúpulos, as favas para os escrúpulos, não é? E essa conceituação é fundamental na vida Quem não tem escrúpulos não tem valores ou tem valores demais Quem não tem escrúpulos não tem ética, não tem uma consciência coletiva, não tem família talvez Ou pense mais na família do que nos outros Você tem uma imensidão de colocações sobre isso Mas o fundamental é que cada um de nós possa, em realidade, ter uma família Você não tenha vergonha de dialogar, de partilhar Quem não tem escrúpulos não tem uma boa família Na entrada, a expectativa é grande Bibi Ferreira é parte da história da arte no Brasil, né? Eu acho que... eu acho não Ela, na verdade, é responsável por grandes momentos no teatro Eu já tive o privilégio de ser dirigido pela Bibi E é um grande privilégio conseguir assistir a Bibi, né? Eu acho ótimo que as pessoas estejam nessa curiosidade para rever a Bibi no palco Porque a Bibi, na verdade, não sai do palco Ela está sempre dirigindo teatro Não sei, eu adoro a Bibi Afinal, aos 85 anos de idade, a filha de Procópio Ferreira e uma das maiores damas da nossa dramaturgia Volta aos palcos depois de 54 anos dedicados aos musicais É um dos pontos altos da peça As Favas com os Escrúpulos A coisa de quase anos atrás, por aí, um ano e tal Eu pedi, como dirigi tantas peças do Juca de Oliveira Dirigi Menomale, dele, O Gato Vira Lata, uma versão maravilhosa O Tenor Procura-se um Tenor Vem dirigir a Babá Essa conversa, assim, de Cuxia Digo, Juca, escreve uma peça para mim Aí um dia, disse, olha, estou escrevendo Aí apareceu a peça As Favas com os Escrúpulos A primeira vez que eu falei no teatro Foi com meu pai Na Mirandolina Uma peça clássica Italiana, Goldoni E eu esperava, o quê? Uns 15 minutos por aí para entrar Na gota d'água, eram 35 minutos para entrar Nesta, eu entro de cara e pergunto Bernardo, não está lindo nessa foto? Isso Além de Bibi Ferreira, estão no elenco Adriane Galisteu Neuza Maria Faro Daniel Warren E Juca de Oliveira Que também é autor da peça Com direção de Jô Soares E como foi escrever para a Bibi? Bom, a Bibi pediu para que eu escrevesse uma peça E, evidentemente, isso é uma ordem, né? E um enorme prazer e uma honra sem par Você escrever para a Bibi Ferreira É realmente alguma coisa fora de qualquer padrão A responsabilidade foi grande Eu trabalhei durante um ano e tanto Elaborando sobre o que eu ia escrever Finalmente encontrei o tema Comecei a trabalhar no enredo Foram três meses de trabalho muito profícuo Que, felizmente, contou com o apoio e a parceria da Uniban Da Uniban Tem a Bibi Ferreira oito anos depois da tua estreia É como um talismã na tua carreira? Sem dúvida nenhuma Ela foi a primeira pessoa que me olhou e falou Você vai fazer teatro Falei, tá maluca, Bibi? Imagina, não penso nisso Não porque eu não gosto É porque eu acho que eu não consigo É a arte mais difícil que já inventaram Eu já fiz rádio, já fiz cinema Faço televisão Mas nada se compara ao teatro Ela falou, você vai fazer Me ensaiou durante onze dias Eu estreio pelas mãos de Bibi Ferreira E hoje eu tenho a honra de dividir o palco com ela Mas valeu cada noite mal dormida Valeu o cansaço Porque o prazer da estreia é inigualável Daniel, conta pra gente Como é que foi a estreia hoje Essa experiência fantástica Bom, tem sido uma experiência fantástica Extraordinária desde os ensaios Pra mim, especialmente Porque estou tendo a oportunidade de trabalhar Com pessoas de mais alto nível Profissional e artístico E enfim Foi um presente Acho que eu sou um cara muito sortudo E hoje acho que é uma noite muito especial Porque a inauguração desse teatro lindíssimo Que é em homenagem ao Raul Cortez E enfim Uma homenagem feita nada mais, nada menos Pra esse time maravilhoso A gente tenta fazer um espetáculo Bem uníssono, né? Todos nós em cena Com muita garra, com muita coisa E a direção do João nos proporcionou isso Que todos nós fizéssemos Com a mesma força Com a mesma vitalidade E hoje o espetáculo você sentiu Que foi muito vital Muito... Assim, forte mesmo Uma noite especial Porque além da estreia da peça É também reinauguração do Teatro Fê Comércio Agora rebatizado com o nome de Raul Cortez Uma homenagem a um dos maiores atores brasileiros Raul Cortez começou a carreira no teatro e no cinema nos anos 50 Foram quase 5 décadas e um impressionante currículo Que inclui 66 peças teatrais 20 novelas 6 minisséries 28 filmes E vários prêmios Morreu em 2006 Aos 73 anos de idade Hoje é uma grande noite de festa Uma estreia de uma peça como essa De alto nível E também a reinauguração do teatro Agora com o nome do teu pai Como é que você está se sentindo? Eu estou muito contente Estou muito emocionada, na verdade Fiquei bastante emocionada no começo da peça Foi uma homenagem linda que eles fizeram A Federação do Comércio Tem um teatro maravilhoso E está fazendo tudo com tanto carinho Que eu estou muito, muito agradecida E muito tocada, porque inaugurar um teatro desse lindo Com o nome do meu pai, com o Bibi Ferreira Uma peça do Juca, um sucesso Nossa, foi muito lindo Raul foi um homem absoluto dentro do teatro Absoluto no sentido não só do talento Mas da integração e do amor ao teatro Que todo e qualquer ofício a gente tem que exercer Não só com a capacidade Mas com muito amor Em tudo que a gente faça na vida Raul foi, sem dúvida alguma Um homem de teatro Era uma pessoa totalmente voltada Para o palco, para o tablado Fez outros trabalhos em outras áreas Ia muito bem também no cinema Mas a essência do Raul Era o teatro E nada mais justo agora Esse belo espaço aqui Recebeu o nome dele É uma figura que será sempre homenageada Sempre E nada mais justo do que uma casa de espetáculo Desse porte Para homenagear um ator do porte do Raul Eu tenho certeza que onde quer que ele esteja Ele está muito feliz A universidade, que tem foco na responsabilidade social Acredita que o incentivo à arte e à cultura É também uma forma de dar retorno à sociedade Eu acho que o teatro aproxima as pessoas Porque é uma vida pulsando no palco Sangue, suor, lágrimas E eu acho que o teatro também tem um trabalho muito interessante Que é de transformar o indivíduo E de você aceitar as diferenças Porque no teatro tudo pode Eu acho que é muito democrático A Uniban estar aqui incentivando cultura Eu acho que isso é muita responsabilidade social E tem a ver com a nossa O nosso origem Que é a origem de educação Quem pertence ao mundo das artes Aplaude a iniciativa A Uniban sendo empreendedora do jeito que é Eu acho que é um casamento muito perfeito Eu acho que qualquer empresa Que patrocina qualquer forma de manifestação artística Está colaborando com a cultura do país Com o entretenimento E fica com o nome ligado a esse momento Eu quero agradecer a Uniban Muito obrigada pelo patrocínio Pelo apoio Só para lembrar O espetáculo patrocinado pela Uniban Fica em cartaz de quinta a domingo Aqui no teatro Raul Cortez da Fê Comércio Na rua Doutor Plínio Barreto 285 Paralela Avenida 9 de Julho